Então assim, se vocês não tem já a intenção de pegar terrenos pra coleção de vocês, eu acho que não vale a pena. Então vale muito a pena você verificar o que tem de forte, de bom. Eu gosto muito de garantir remoções logo de começo, então o Prayer of Binding aqui parece interessante. Ele é 4, tem flash, quando ele é trazido até uma non-land permanente, até deixar o campo de batalha e a gente ganha 2. Eu acho isso muito forte. Esse cara, eu também acho forte. É um 4-5, tem enlist, não pode ser bloqueado, mas acho que entre esse cara aqui e uma remoção, eu prefiro a remoção. De resto, esse boost parece que tá bem ok. Citizen Arrest é muito bom também, mas entre Citizen e outro, eu prefiro outro. Meu Deus, veio outra Nael. Aí, eu não sei o que meu oponente vai querer escolher ali, né? Se ele vai pro Citizen, que é uma remoção muito boa, ou se ele vai pegar a Nael, que foi no outro, que é uma carta que é interessante, define arquétipo. Desse pack aqui, cara, eu gosto desse aqui que não... assim, gosto entre aspas, né? Ele não... dependendo do que a gente for jogar, ele é uma carta interessante, mas acho que pra pegar de early pick não tenho muito interesse. Então, eu posso continuar na ideia do branco e pegar essa remoção, que é uma remoção bem ok. Posso ir pra esse cara que eu gosto muito. Eu custo 3-3-3 quando ele tá ficado, dá ameaçar pelas criaturas. Eu tenho gostado muito de Swarm. E tem isso aqui que eu gosto também, mas não acho tão bom assim. Eu acho que aqui eu vou tentar pegar o que eu acho melhor nesse booster aqui, que seria esse carinha aqui, tá? Tem dois terrenos que facilitaria o nosso splash, mas acho que seria ideal mais pra frente, não agora. Cara, esse aqui é outro cara que eu gosto muito, tá? Ninguém quer isso aqui, né? Isso aqui é bem complicado de se jogar. Tem umas cartinhas raras nesse coisa que são bem meme, bem mais ou menos. Tá, aqui tem bastante coisa interessante. Eu gosto do Tail Soup, se a gente for jogar de verde. Eu gosto do Griffin Protector, se a gente for jogar de branco. E eu gosto do String Slide, se a gente for jogar de preto, obviamente, é uma remoção muito boa. O que me chama atenção nesse booster, galera, é que tem três cartas pretas... Uma carta preta muito boa e duas cartas pretas bem ok pra se pegar nesse booster aqui que foi passado. O que isso demonstra? Isso demonstra que o preto está aberto, tá? Foram dois picks só antes de vir pra cá, mas foram duas cartas incomuns que foram pegas. Tem que ser cartas incomuns muito boas. Então eu vou pegar o String Slide e aí, vamos ver. Ainda tô um pouco aberto. Hum, aí! Cara, esse cara... Oh my God! Esse cara aqui, por exemplo, ele vai me dar a possibilidade de jogar com esses dois aqui de cima. E meio que cortar um pouco da possibilidade de jogar aqui embaixo. Aqui tem outra carta muito boa, que é o Bite Down. Bite Down é muito bom. É... Eu não sou muito fã desse Goblin, pra ser muito honesto, se não for no Hack dos Ultra Agressivo. Hum, esse cara aqui é o quê? Custo três, tem um kick. Ele tem a ameaçar com ele de campeonato. Se foi kickado, devolve uma criatura com custo de mana três ou menos do cemitério pra custo de batalha. Ganha haste e sacrifica. É isso, tá vendo? Isso aqui, cara, esses dois carinhas aqui no mesmo deck são muito brabos. Esse cara é bom também. Então, assim, o arquétipo Hack dos Zé é o que eu ainda não joguei nessa coleção. É... Já o arquétipo... É... GW Swarm, né? Que é botar muita criatura na mesa e bater e dificultar. Meu Deus do céu! Cara, eu juro pra vocês que eu quero montar um troço diferente. Mas não dá, né, rapaziada? A Tatiova é uma carta muito boa. Assim, muito boa. É... Aqui eu poderia ir pro mais safe, que seria vir pro Capitã Skull. Mas eu ainda tô no pick 5, então eu ainda me dou o direito de, tipo assim, cara, errar. Tipo, pega a Tatiova e mais pra frente eu vejo que ela fica no deck e a gente tira o ZAR. Ou o ZAR fica no deck e a gente tira ela. Então, assim, essa cartinha seria uma boa também, né? Quando eu senti que ela faz uma cópia, né? Então, assim, eu vou me dar o luxo, né? De pegar uma Tatiova aqui e ficar um pouco mais aberto. E aí vem isso aqui. Começou em De Steps. Se você controla que eu troco o poder maior... Que o poder base cria um... Cara, isso é bom, mas aí a gente já vai tá indo, né? Pro outro caminho que até agora não apareceu. Aí começa a ficar meio esquisito se eu pegar isso aqui, tá? Porque se eu pegar isso aqui, eu tenho certeza que eu não vou jogar com isso aqui ou com isso aqui. Ou até com isso aqui joga. Ai, Deus. Ou eu posso só garantir o cavalinho e ficar de boas, né? E aí, o que vocês fariam? Continuariam abertos e é isso? Eu não sei o quanto... Droga, eu ia mudar pro cavalo. Ok. Aí aqui a gente pensa... Cara, tem alguma coisa muito boa aqui? Essa menina aqui jogaria bem com ele, né? Mas aí eu teria que cagar muito nessa base de mana. Eu poderia pegar essa menina. Eu gosto bastante dessa menina. Ela sim casa bem com ele. Se a gente tiver um Boros... Splash pra verde, né? Casaria bem. Mas aqui eu tô pensando seriamente em vir de Sacred Peaks e já garantir um terreninho... Um terreninho que me gera duas. Eu acho que os terrenos são mais difíceis de voltar. Isso aqui pode voltar, entendeu? Como eu estava dizendo, né? A Juniper volta. Poderia pegar o Take of the Shield, mas aqui eu acho que eu prefiro pegar a criatura, né? É isso. Vamos ver. Esse cara... Talvez eu não garanto que ele fique, tá? Eu não acho que ele é um cara tão forte assim se ele cair na 2. Não acho realmente tão forte como... Por exemplo, eu não coloquei esse cara pra tirar a Tatiova, por exemplo. Mas eu tô tentando me manter aberto. Porque esse cara aqui, com esse cara aqui, ele tem uma certa sinergia legal, sabe? Voltou o nosso pique. E voltou algo muito bom, porque volta uma Radiant Grove. E vocês veem que ninguém pegou a Caverna de Coilos. Então realmente é um pique pra... É um late pique a Caverna de Coilos ou qualquer outro terreno raro. Essas cavernas... Esses terrenos incomuns que entram virado são melhores do que os terrenos raros que entram em pé e a Spainland, né? E te gera a humana, te dando dano. Porque isso aqui vai ter sinergia com um monte de arquétipo. Eu acho que aqui eu poderia vir pra cá, mas acho que eu vou preferir pegar mais uma Radiant Grove. E tentar garantir essa base de mana legal. Aqui não me ajuda muito, né? Azul e preto, honestamente, eu não sei. Mas como eu acho que eu não quero nenhuma das outras cartas... Ahn... Lugan tá precisando... Library, me riveu aqui... Put your hand, né? Eu acho que como eu tô... Aqui eu vou pegar um pique que eu acho que eu nem vou usar, tá ligado? Ahn... Ninguém tá no Rakdos também. E agora ficou meio esquisito, né? Ah, não sei. Eu vou pegar esse cara porque ele é incomum. Aí eu vou pegar o Crystal Grotto, já que a gente quer jogar de 30 Colors, né? Pronto. Opa! Ah! Caraca, Lurgoif? Será? Ahn... É, sacrifica outra criatura, dá um de dano em qualquer alvo. É meio meme, eu acho. O Raph é legal, mas eu acho que eu não vou pra mais um... Caraca, outro Extinguish Light. Será que esse bicho é bom no... Esse bicho é bom no... 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 No draft? Eu não sei, realmente. Ahn... Ele não tem uma evasão, né, cara? Será que ele é bom no draft? Ele... Ele... Casa bem... É o que eu não sei se eu tô querendo pegar muita carta verde, tá ligado? O Bite Down é uma carta que me interessa. Não sei. Eu vou pegar ele pra ver qual é. Honestamente, eu... Não boto muita fé nele, não, galera. Não boto muita fé nele, não. Ahn... Não gosto muito disso aqui. Principalmente, tipo, a Cat... Caraca. Tá. Isso aqui. Caraca. Ahn... Será que a gente muda aqui, rapaziada? Meu Deus do céu. Eu... Eu... Esse... Ó. O certo aqui talvez seria pegar o Captain Skull, tá? Eu tô, tipo, muito... Isso aqui vai... Se eu pegar isso aqui, vai fazer a gente continuar... Isso aqui, isso aqui, seja completamente duvidoso. Esse draft tá muito esquisito da minha parte, sabe? Eu, tipo... É o draft que até agora eu tô... Fiquei mais aberto pra qualquer coisa... É... É... Que venha, sabe? Eu... Honestamente, não tô gostando muito da... Das minhas decisões aqui. Tá, porra. Mas aí, de repente, né? Talvez, de repente, galera, vale a pena... A gente repensar aqui o que a gente quer jogar. Flying Haste não vai bloquear. Talvez que você atacar com 3 ou mais criaturas, você pode pagar 2 se você devolver ela com o marcador mais 1 ou mais 1. Essa é tão... É tão interessante quanto esse cara aqui, né? Cara, que difícil. E eu não peguei a extinguish light lá do primeiro booster, né? Aqui também me faz ter a vontade de querer... É... É... Testar ou... Testar outros arquétipos, saca? Ahn... Igual o número de cards do cemitério... Land cards. Eu não gosto muito desse cara, não. Hum... Trigar uma vez por turno. Tá, custa 5,33 voar. Eu acho que aqui a gente vai tirar o branco, né? Provavelmente. Nossa, eu tô... Eu tô draftando a moda... Caraglio. Aqui provavelmente a gente vai tirar o branco. O preto tá muito aberto. Nossa... Nossa... É... Eu acho que eu vou pro vermelho, rapaziada. É isso. Custo 2... Ele... Marcador mais 1, mais 1 nele. Tá... Interessante esse cara aqui, hein? Esse cara aqui é interessante também. Esse cara aqui é interessante. Custo 4,2,2 voar. Ganha mais 1, mais 1 até o final do turno. Também. Cara... Caralho, custo 2,3,2! Trumple! Ah, até o final do turno, pô. Esse aqui ganha pra sempre, né? Coloca o marcador nele. Sei lá. Cara... Meu... Meu Deus! Assim, tipo... Custo 4,3, voar. Ganha mais 1, mais 0. É até o final do turno. Sensabilidade foi ativada mais de uma vez. Sacrifica ele. Caralho, tururu demais. Tá, eu vou pegar o Lightning Strike. E aqui a gente já tomou a decisão, né, rapaziada? Aqui a gente vai embora com a Tatiova. A gente vai embora com... Nossa, essa remoção é muito boa. Vai embora com esse carinha aqui. Talvez a gente vai embora com ele também. Acho que é esse cara aqui. É... Preto e vermelho. Talvez com Splashzinho pra verde, talvez. Ahn... Ou pra branco. Ou pra azul. Não, esse cara aqui eu não quero pegar, não. Será que a gente pega um Fire... Um Giants Fire Tornado? Já que... É... Já que a gente perdeu um... Oh, my friend! Só que esse cara aqui é bom também, né? Ah, eu vou de criatura, mano. Caralho, esse bicho voltou, né, rapaziada? Eu vou até pegar outro dele. É isso. Cara, eu vou pegar isso aqui. Eu não gosto muito de já ver algumas pessoas jogando e... É isso. Cara, isso aqui também não é de todo mal, não, hein? Porra, ainda veio esse cavuzinho. Bora, vermelho! Ah! Ih! Rapaziada! Cara, a Camila chegou. Pera aí. Eu, eu, eu... Pera aí, só um minuto. Oi! Oi! Cala-te, maledeto! Mano, tem mais um Lightning Strike. Não, já cliquei aqui. Tem mais um Lightning Strike, mas eu acho que esse cara aqui, porra, é muito worth nesse deck, tá ligado? Muito. Esse Lightning Strike não vai voltar nunca, né? Pô, veio outro Prayer of Bind, interessantíssimo. É, aqui a gente quer, então, montar um Hack do Zagro com um subtema de Sacrifice. Ó, por exemplo, esse carinha aqui botão desse bicho, a gente pode sacrificar pro... Pra Barreira, a gente pode... Sei lá, mano. Pode fazer muita maldade. Ih, hi, hi. Esse bicho pode sacrificar de voltar também o tempo todo, né? Aqui tem alguma coisa? Tem esse carinha aqui, né? Ah! Eu acho que esse carinha aqui, que eu não gosto, é a melhor opção do que talvez esse aqui, que ia mais pra um Spells, né? Custo 2 ali, interesse... Opa! Quando ele entra no campo de batalha, olha a 7 cartas do Grimosa. Você pode revelar equipamento ou veículo, tá? Esse cara vai ser completamente desnecessário no nosso deck. Esse cara talvez seja interessante. Esse aqui a gente já tem um, não? Já tem um, então não me interessa outro. Aqui ele custa um a menos pra cada criatura no cemitério. É o Death Touch, talvez seja interessante. E aí, o Pintinho ou esse cara? Eita porra, não consegui ler as outras cartas. Parabéns, Thiago. Jogou o que sabe. Cara, esse cara é interessante. Mais uma curva 2 interessante. Talvez eu tire o bar, esse cara aqui. Talvez eu tirei esse cara aqui já, né? Isso aqui eu gosto. Porque mesmo que não seja quicado... Mesmo que isso aqui não seja quicado, isso aqui é uma remoção, tá ligado? Eu quero outro desse, talvez? Ou isso aqui? Isso aqui mata tudo meu, né? Quer dizer, nem tudo. O que que eu peguei? Peguei outro desse, parabéns. Ih, olha o nosso amiguinho aqui. Tromple enlist. Caralho, isso aqui é brabo? Eu tô com quantas criaturas no momento. 16. Eu acho que eu não vou pegar muito. Quê? Ah, cara. Moleque, voltou. Ah, não. É outro lightning strike. Ah, foda-se, não. Eu vou jogar com 3 lightning strike. Porra, o coisa me trollou. Ah! 4 lightning strike, rapaziada. Foda-se, né? Somente foda-se. Eu não gosto disso aqui, mano. Mas eu vou pegar mais pelo... Caralho, no final das contas eu terminei sem nenhum... Muito pichina 1, né? Eu acho que aqui já tá de bom tamanho. Aqui já vai pro... Ah, vai pro meme, já. É, temos pra hoje. Muito obrigado pelos 27 meses de apoio, mano. Tamo junto. Então, assim, é... Eu identifiquei cedo que o preto tava aberto. Então, tipo... Passou esse extinguish light, eu peguei. Ahn... Passou... Cara... Algumas outras coisas interessantes aqui. Esse senjir. Esse senjir eu não lembro se vem da esquerda ou da direita. Mas eu acho que... Acho que da direita veio esse extinguish light. Veio aquele bicho quando entra, a gente dá um draw. Não passou mais, né? A gente não teve mais aquele bicho. Então, assim... A gente identificou cedo que o... Que o preto tava aberto. O que eu demorei a identificar... Na verdade, não é que eu demorei a identificar. Eu demorei a aceitar que eu não iria pra um draft de conforto meu. Porque o que seria o meu draft de conforto? É jogar na... É jogar no arquétipo que você já jogou antes e que deu certo. Então, o arquétipo que eu já joguei antes e deu certo foi o arquétipo GW de suor. De encher a mesa, tá? De bicho. Então... Pra mim, o arquétipo que eu fiz de um bom resultado, né? Fiz sete vitórias. Então, me deixou bem... Bem... É... A vontade de jogar dessa forma. A Tatiova foi uma carta que performou bem pra mim. Por isso que eu peguei ela. Esse cara, achei interessante. Poderia cair mais pro lado do branco e vermelho. Eu ainda não joguei. Mas eu achei esse cara interessante e acabei pegando. É... E acabei resolvendo pegar um monte de terreno também, né? Então, a gente pegou cinco terrenos não básicos. Quer dizer... É... Não básico, né? Fora o Crystal Groto que vai entrar. E teve, pô... O Lurgoif. Teve o Prayer Bind. É... Tava... Eu senti que tava muito aberto. Porque passou muitas coisas, assim, sabe? E eu... E isso me confundiu um pouco, pra ser muito sincero com vocês. Só que, assim... Eu acho que, no fim das contas... É... O que... O que valeu a pena é... Ter quatro Lightning Strike no baralho. Eu não sei o quão isso vai ser bom. Mas eu espero que seja. É... Eu acho que isso aqui é muito bom também, tá? É... Toda vez que outra criatura que eu controlo morre, eu compro uma carta. Se ela estiver atacando. Se não, ela causa um de dano a cada oponente. Então, pode ser que eu comece botando muita pressão com as cartas de custo 1. Tem dois bichos com Haste. Tem dois bichos com Voar. E tem esse bicho que é 2 barra 1. Né? Ele entra virado, mas tudo bem. Ele tem... Tem um jogo de invocação. Então, entre as pessoas que também não faz diferença. É... E depois trabalhar a sinergia de sacrifício. Eu não quero jogar com esse cara. Com três desse cara. Então, acho que eu vou deixar só um. Tá? Tem 18 criaturas. Mas ainda tá bem ok. Tem que tirar três cartas. Eu provavelmente vou tirar duas mágicas. E duas criaturas. É... Eu não sei se eu gosto tanto desse cara aqui. Pra late game. Jaias Firenado é interessante. Que dá 5 de dano a criatura alvo. Ou pra eles o alquer alvo. Extinguished Light também é um que destrói qualquer coisa. Então, esses... Essas cartas aqui estão no mesmo espectro de remoção. Só que o Lightning Strike, ele... Ele... Só dá... Só dá 3 de dano. Então, vai ter criaturas que ele não vai conseguir matar. Mas, em compensação, ele dá direto na face do nosso oponente. Né? Temos 4. Em 40 cartas, né? A gente garante que pelo menos 3 de dano concíduo a gente vai ter, sabe? Mas a gente pode ter 6 ou até mais. É... Eu vou tirar esse cara aqui por enquanto. E aí teria que tirar 2... 2... 2... 2... Coisa. Cara, custo 3, 2, 3 ameaçar. Não parece ruim. Isso aqui que é uma coisa que a gente vai pensar se a gente vai querer. Isso aqui eu acho que apesar de não gostar. Eu acho que a mecânica dela de sacrificar as criaturas. Pô, de repente sacrificar a Fênix. Depois voltar atacando, etc e tal. Me parece... Até porque... Lagomus também, né? Quando faz o Tolkien que sacrifica com isso aqui. Vai ser interessantíssimo. Essa é a carta que eu não gosto por ter que milar. Mas eu não sei se eu gosto de jogar com 16 criaturas nesse deck. E esse cara é interessante porque ele volta. Essa aqui quando morrer volta também. Enfim. Curva 3 tá bem ok, né? É o nosso pico de poder ali, eu acho. Gardner eu jogaria com as duas mesmo. Esse cara é ok no nosso deck que não se importa com criaturas morrendo, né? Às vezes até quer que as criaturas morram. Esse cara é a mesma coisa. Eu não gosto dele, mas ele é uma curva 2. E quando ele morre dá menos 1, menos 1. Pra outra criatura até o final do turno. Que é uma criatura que o componente controla até o final do turno. Isso aqui é mais uma remoção. Eu gosto dela porque ela é instantânea. E ela trabalha muito parecido com o Lightning Strike. Mas talvez ela possa sair. Porque assim, acaba que eu tenho muita remoção, entendeu? Eu acho que como a curva 2 só tem 4 bichos. Eu não tiraria mais ninguém da curva 2. Então eu acho que talvez eu tiraria essa daqui. E talvez essa daqui. Olha, XK top sublimore. X é o número de Basic Lens. Basic Lens é foda. Coloca até duas dela na sua mão. E o resto... Cara... Eu gosto disso que é draw, né? Pagar 3, comprar 2. É, não sei. Pagar 3, comprar... Ah, cara. Eu não sei. Eu vou jogar sem isso. Porque eu não quero jogar com menos criaturas. É... Eu acho que é isso aqui. É isso. E aí eu vou... Ó, distribuindo aqui direitinho. A gente tem isso aqui, tá vendo? É... E aí eu vou ver como é que o deck vai se comportar. Mas eu acho que é isso, entendeu? É... Coisas importantes pra se pensar no deck. Quando você vai montar o draft. Primeira coisa. É... Qual que é a estratégia? Como que você vai vencer? Como que se vence um draft? Draft é um formato limitado. Então, as pulls dos jogadores são limitadas. São aquilo que passaram pela mão dele e que ele escolheu colocar no deck. Então, o que que tem no meu deck? O meu deck tem um começo. É... Que a ideia é... É... Botar pressão. Então, ele vai punir muito decks lentos. Então, eu tenho dois bichos com voar. Dois bichos com... Três bichos com voar. Sendo que um deles tem ímpeto. Tenho mais um bicho que tem ímpeto. Que eu posso pampar ele. É... Tem esse bicho aqui que bota uma pressão. Se eu tiver na play ou pra gente não jogar nada no turno um. É... Tem bons drop dois. E aí, nos drop três, ele já começa a fazer alguma coisa. Né? Que é... Voltar bicho do cemitério com haste. É... Enfim. Esse aqui é mais habilidade. Esse aqui também é mais habilidade. Esse aqui tem ameaçar. Então, dificulta. Então, você vai batendo, 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 batendo. Quando o jogo se estabilizar, você vai ter o cara com menace. Você vai ter o cara que vai botar... É... É... Bicho na mesa. Você vai ter esse carinha aqui. É... Quando... É... É... Quando trava a mesa, ela vai me dar draw ou um de dano no oponente. E tem, por fim, a minha bomba. Entre aspas, né? Que é um bicho 5-3-3 voar. Que toda vez que uma criatura minha morre, ela bota o marcador. Então, de repente, se eu tiver ela e o Logomos na mesa... É... Todo turno eu vou botar o marcador, mais um, mais um nela. E aí, ela vai crescendo. E aí, de resto, eu tenho Lightning Strike. Ou pra finalizar com dano direto. Ou pra tirar um bicho da frente e continuar batendo. O Extinguish Light, mesma coisa. Pra tirar bicho da frente e continuar batendo. E o Jaias Farinado, se o jogo for muito pra um late game, eu consigo tirar um bicho grande da frente. Então... Isso é estratégia. E aí, beleza. Você pensou na sua estratégia. Que é ser agressivo e ter recursão no mid-late game se o jogo se estender muito. E talvez ganhar com uma criatura grande batendo voando. Beleza. Qual que é a outra coisa que você precisa se preocupar? É... A curva. Então, na minha opinião aqui, como é um deck mais agressivo, a gente tem que ter mais cartas na curva 1, 2 e 3. Então, a curva 4 e 5 vão ser só pra, tipo, fechar o jogo. Então, a curva 1, 2 e 3 são as curvas fortes do meu deck. Onde eu vou... É... É... Bater, né? Onde eu vou encaixar o dano máximo. É... Outra coisa que você precisa se preocupar. As remoções. Eu tenho um deck que tem criaturas fracas. Então, eu quero baixá-las rápido e bater. Baixar e bater. Quando o meu oponente bota uma criatura na frente, eu tenho que tirar ela da frente. Se eu não tiver querendo que a minha criatura morra, já com alguma criatura aqui na mesa que me dê vantagem pelas minhas criaturas estarem morrendo, é... Eu preciso ter um Light and Strike, um Sting and Slide pra atirar. Então, só que tem 6 remoções. Então, eu acho que o deck tá bem interessante. Basicamente é isso. É você ter... É... A noção de como você quer ganhar. Então, o que o arquétipo que você escolheu faz. Você ter uma curva de mana que faz... Que tem coerência com esse arquétipo. Se você é um arquétipo mais agressivo, uma curva de mana mais baixa. Se você é um arquétipo que vai ganhar valor ao longo do jogo, uma curva de mana um pouco mais média, né? Mid-range. É... Então, basicamente é assim que eu fechei o... Então, basicamente é assim que eu fechei o deck, tá, rapaziada? Pensei no arquétipo. É... Pensei na curva de mana. Pensei em como eu vou ganhar. Pensei em como eu vou me defender. E... E seja o que Deus quiser. É... Óbvio que o meu deck não é o melhor do mundo. Óbvio que poderiam ter passado cartas melhores pra eu pegar. Óbvio que eu perdi muito tempo pegando cartas que não vão entrar no meu deck e não fazem o menor sentido no meu deck, né? Por exemplo, tem cartas que a gente dá pra pensar, pô, talvez eu vou botar mais um nesse cara, talvez esse cara aqui faz sentido, não faz, dá pra discutir. Até esse carinha dá pra discutir. Agora, de resto, eu acho que não faz o menor sentido botar no deck. Mas eu acabei pegando. E vida que segue. É assim que se joga um draft. Você tem que saber, tipo, reconhecer enquanto você tá draftando o caminho que você tá tomando, se vale a pena abandonar ou não aquilo que você começou. Beleza? É... Então, é isso. Essa é a montagem do deck. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco desse... De como se montar, de como se jogar e pensar quando você estiver draftando. Se você quiser mais desse vídeo de montagem, né? De draft na ação mesmo, deixa nos comentários. E também se você quiser mais outras dicas pra draft, porque aí eu tento trazer um próximo draft já focado nessas dicas, nessas sugestões, nessas dúvidas que vocês tenham. Beleza? E se vocês quiserem ver os vídeos também de gameplay desse deck, deixa aí nos comentários que eu posso trazer também aí pro YouTube. E lembrando sempre que eu faço isso aqui, cara, os drafts, ao vivo, lá na twitch.tv barra diário planinauta. Então, se você quiser ver isso aqui ao vivo, não perder. Eu tô lá de segunda a sexta-feira, a partir de umas 7, 8 horas da noite. Cola lá no canal, já segue pra não perder esse conteúdo. Beleza? Tamo junto. Então, é isso. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Falou, valeu. Tchau.